E aí galera, beleza? Afonso Ventanil, Bike Repórter, falando direto do Conjunto Nacional onde está rolando o Pedal Cultural. Eu estou aqui com a Samanta, que tem um serviço muito maneiro, uma ideia dela, que oferece a todos os participantes um registro, uma memória desse momento muito legal. Obrigada, Afonso, pelo convite de estar aqui falando com você, apresentando a Capitão para todo mundo. E a Capitão é isso, ela é a oportunidade do turista, além de estar conhecendo a cidade, ele está levando uma lembrança da nossa cidade através da fotografia dele. Então ele vive essa experiência de estar visitando os pontos turísticos e ele leva essa recordação, como aqui numa foto, ele leva a recordação do passeio, ele leva a foto junto com ele de uma forma que ele vai levar a personalização do cartão postal dele para casa. Então ele leva essa lembrança e também, dentro do projeto da Capitão, a gente oferece um QR Code na fotografia que dá acesso ao turista a benefícios oferecidos pelo mercado turístico da cidade. E aí, com a parceria com o Conjunto Nacional, a gente traz para esse passeio essa oportunidade de quem está participando do Pedal levar também sua foto. E Samanta, como é que surgiu essa ideia muito criativa e quando que você decidiu começar a empreender na Capitão? Então, tudo começou em 2019, quando eu comprei uma empresa de impressão de fotografia instantânea para evento. E logo foi no finalzinho de 2019, novembro de 2019, mas para ser mais específica. E quando foi março de 2020, foi o primeiro setor a ser afetado pela pandemia, pelo distanciamento social, que foi a questão dos eventos que foram todos suspensos. Então, eu me vi numa situação de que eu precisava criar uma solução para movimentar o meu serviço, o meu trabalho, através daquela fotografia. E aí eu percebi que o turismo, que é uma das principais fontes de renda do nosso país e também do mundo, a principal economia do mundo, estava sendo muito afetada. E aí, através da hashtag que a gente utiliza para fazer a impressão das fotografias, eu vi uma oportunidade de transformar ela não só numa facilitação de impressão, mas também numa divulgação. Então, daí surgiu a ideia de trabalhar com live marketing, né, através das hashtags, e fazer o turista imprimir as fotos utilizando a hashtag daquele local, e trazer essa movimentação, essa visibilidade para os pontos turísticos, valorização da cultura do nosso país, através das fotos tiradas por eles. Samanta, eu sei que você está sempre trabalhando em feiras, em eventos e tal, que é muito bacana. Eu, de vez em quando, trombo com ela em algum evento, fico muito feliz, porque é o resultado do seu trabalho, né, de uma ideia super criativa. Eu queria que você desse seu contato, convidasse os empresários para conhecer mais o seu trabalho. Olha, para o pessoal conhecer o nosso trabalho, o nosso projeto, pode entrar no Instagram, é Capitou na Capital, o nome do meu Instagram. Quem me vê pela rua, passando com a minha combinha também, pode me parar, conversar comigo, eu tenho o maior prazer em marcar uma reunião para apresentar o projeto. E aos empresários, é uma forma diferente de você se conectar com o público turístico. Então, é uma forma de você estar com a sua marca, entregando esse registro para os turistas e também estar trabalhando sua marca nas redes sociais do pessoal. É uma oportunidade super diferente de inovação e conexão com o seu cliente. Eu super recomendo, viu? É realmente um espaço nobre e também dar força para o empreendedor e promover o seu evento de uma maneira muito criativa. Samanta, e qual a sua relação com essa combinha? Ah, essa daqui é minha paixão, meu amor, minha filha. O nome dela é Frida, ela tem nome. A carinha dela de Frida. Você até batizou, então. Batizei. E ela representa, assim, ela tem cílios, sobrancelha, tudo impecável, que é para mostrar o empoderamento feminino, por isso o nome dela de Frida, esse nome forte, que representa uma mulher forte, batalhadora e confiante. E também tem a questão de eu dirigir o meu próprio negócio. Então, sou eu mesmo que dirijo a Kombi, adoro dirigir. E por onde eu passo, eu sou lembrada pelo meu lacinho vermelho, pela minha posição de mulher batalhadora. Parabéns, Samanta. Muito bacana a sua ideia. Muito sucesso para você. Obrigada.